Tem Penedo, ela já tá ali causando, né? A dona de Penedo, cadê o close? Nua como sempre, né? Ah, não, amiga, a senhora tá comportada, a senhora não tá muito decotada. Olha aqui. Ela quer esse croco, esse bode do abacaxi, é um maiô. É um maiô. Abacaxi comendo comigo, a senhora tira que eu vou dar um jeito de me dar um negócio aqui e fazer uma camisa pra mim. Claro, não é não, amiga? Tem que dar close. E esse negócio tá enforcando o pescoço? O que, mulher? Virou cachorro, foi pra talzão em coleira, mulher? Meu Deus. A risada é igual a tua, Tamara, dela. São parentes? É, os três. São os três o quê? Três parentes. Não, os três parentes são o quê? Primas? Bata, afeta. Como é? Bata, afeta e... Puta. Mulher, tô em vergonha, esse que eu não me enxei. É baixa, viu? Amiguinho tava pensando em mim. Ah, é demais. Eu mando uma mensagem pra vocês hoje. Já quer roubar? Outubra, você era na festa ontem? Foi, me não mandou, já me mandou mensagem pra você não ver. Tinha boi lá também. Tinha? Tinha. Tô... Ariga não, lava em sua boca com que boa e sabão. Tinha boi lá também. Tinha boi lá também. Olha toda a Kim Kardashian. Olha toda a Nira. É a Nira que você quer a roupa. Dê uma volta, amiga. Quem tomba é ela, meu amor. Quem tomba é ela, meu amor. Essa tendência é... Por onde passa. Boa noite, gente. Aí eu tô conversando com o povo e tal E aí às vezes eu esqueço de filmar E aí o povo acha que a gente tá sumitado Porque às vezes a gente esquece Mas eu não tô sumindo na união Eu não tenho que esquecer de vocês Muita mais da live Se vocês entram pra minha vida Tô aqui, gente, curtindo o povo do aniversário O povo tá tudo ali Tô aqui sentado, olha lá Tô aqui sentado, olha lá Tô aqui sentado Já pegou meu bordão, não, fia Porque esse negócio é meu Que eu que falo, fia Olha o outro O dono da Cacel, rico é ele, gente Não, não é Cacel, errei Cacel Cacel, não é Cacel É ele, dono da Cacel, riquíssimo Olha, vixi, esse dente Não tô entendendo Cadê, amiga, ei Minha cara Foi não Eu? Amiga, você é a cara da Luísa Sousa Do Anderson Nunes Não, pra mim essa parede Não parece muito Mas tem uns traços Parece um pouco Parece, amiga Eu acho um pouco parecido, assim Tá namorando, amiga? Já beijou alguém aqui hoje? Tá à procura? Tá beijando o copo Fala com o meu Foi você que me largou Fala com o meu Assim, continue, amiga Fale Vai, mulher Dança Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Eita Ela tá apaixonada Não sei por que Encontrada Ô, mulher É ruim Prova aí Quero ver Eita Mas não era bicha Virou hétero Ela foi Não era gay Não era gay, mulher Não era gay Não era gay Não era Não é pau Não é pau Não era gay, gente Virou hétero Ela foi Ih, eu tô morta Uma moda Quem tem dono, Mauro Quem tem dono? É Você, não é? Não, muita Eu quero unhas Quero unhas de garota Quero unhas de garota Quero você toda enjoada Toma antipática Toda nossa Toda 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 enjoazinha Toda 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 Que aqui é carne steffens Legítimo, original Riquíssima Você Me Óbvio Carne steffens, amor A diferença é que A dela foi da loja A minha foi do Lá do Bazar de 10 contos Foi 10 reais Mas o que importa Que é da carne steffens Olha A vida é A marca Foi 10 reais Mas é da carne steffens É a sua irmã Sua irmã Sua irmã Sua irmã Sua irmã Sua irmã Não tem diferença Eita Arrumou o boy Diretamente dependendo Cara, ele que não está gostando A gente, amou Amou Sim Não, amiga É, meu filho É coisa, piada É, meu filho A rainha do ouro Você, fi A rainha do ouro É Legítimo Anel de ouro Brigo de ouro Colar de ouro Mulher de ouro A mulher do ouro A mulher de ser do ouro Caramba É ele que dá tudo É Ii, arrasou Mulher Na mão dela, ó Aqui agora umas pedras De diamante Aqui umas pulseiras Aqui na No lugar da sapatia Também tem, ó Pedaço de ouro Vira aí Toda Aqui atrás não tem mais ouro Não, chega Acabou Bicha, Zé Assumida Assumida São dois irmãos Aí as duas são gays Que o águia não vai ter preconceito Que o águia não vai ter preconceito aqui Tem namorado Vocês dois O casal ali em love, ó Muito amor Se beijeta Chupa, Caetano Chupa Um beijo desse, Brasil Voltou Voltei A toca A garota Voltou Muito mais Revenorada Muito mais Flete Muito mais Feliz Muito mais Baixo Porque nós somos Baixo E tomamos Coca-Cola, né E nós tomamos Coca-Cola Viva a Coca-Cola Coca da Simone Acabou, acabou Acabou Jumpar a carne toda Encontrei no braço De chupada E aí Acabou Sério? Acabou Ó Tem a linguiça Fica Não fique aqui perto da piscina não Nem da Thaís Porque a Thaís Quero jogar na piscina Viu, pia O quê? Fica A mestra sai daí mesmo Viu, linda Ei Ei, Thaís Eu sacudou Falei que você queria Derrubar ela na piscina Viu, pia Queria, pia Não fique perto dela não Eu não Maldota Você tava falando Que enganada Vai derrubar na piscina Falou, mulher Você falou Lucas, Lucas, Lucas Lucas, Lucas Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Eita A maçaria da piscina Eita E eu também, pia Eu queria ficar aqui Eu sopa mais Não eu Eita Vai derrubar você Essa bandida Tem que derrubar você Derrubando os outros